E hoje, em entrevista coletiva na Controladoria Geral da União, o ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, explicou como está o andamento das investigações que envolvem uma empresa holandesa que presta serviços à Petrobras. Nós temos trabalhado em conjunto nesta investigação desde que os primeiros fatos foram noticiados. A Polícia Federal abriu um inquérito que está em curso e sob sigilo. A CGU tomou todas as medidas de investigação necessárias. E quem quer acobertar, não investiga. Quem quer protelar, não toma as medidas que foram tomadas.